Como economizar bateria no seu Xiaomi Vídeo 1 Então aqui no Xiaomi você vai procurar pelo aplicativo de segurança Olha só, esse aplicativo bem aqui, todo Xiaomi tem Então você vai abrir ele, agora você vai na engrenagem lá em cima Olha só, clica em gerenciar atalho Aqui você vai habilitar aqui em permissões Agora volta para a tela inicial Joga aqui para a próxima tela Você vai ter o ícone aqui agora de permissões Agora aqui pessoal, você vai até início automático E aqui está marcado todos os aplicativos que tem permissão para iniciar automaticamente Então isso aqui é mais um processo em segundo plano E eu recomendo bastante que você desative aí para os aplicativos que você desejar E consequentemente vai economizar mais bateria, tá bom? Então testa aí, depois comenta aqui no vídeo E lembrando pessoal, eu vou trazer mais dicas de como economizar a bateria no Xiaomi Aqui no perfil, então me siga aqui Aqui no vídeo, então eu vou trazer mais dicas de como economizar a bateria no Xiaomi Aqui no vídeo, então eu vou trazer mais dicas de como economizar a bateria no Xiaomi E aí